Conhecidas, eu estava vendo, senadora, que esses dias as mulheres que trabalham em cooperativas ficaram muito felizes porque o Dia Mundial do Cooperativismo teve como tema este ano para o mundo todo, Mulher e o Cooperativismo, Conquistas e Desafios para o Empoderamento Feminino. Isso é muito bom. Eu gostaria, inclusive, senadora, se a senhora me permitir, Vossa Excelência, eu não pude estar aqui no dia dessa sessão especial, mas lhe digo com toda sinceridade, ficaria muito, foi algo que eu gostaria de ter contado um pouco da história que eu vivi, que eu fui fundadora da Cooperativa Médica e fui presidente três vezes. Então, isso mostra realmente que nós, a importância de estarmos presentes em todo o movimento Cooperativismo. E para complementar, com a sua permissão, gostaria também de colocar aqui sobre essa questão da mulher. Quanto nós, a senhora fez aí esse, mostrou o mapa da violência e mostrou que os crimes contra a mulher, eles são crimes passionais, crimes domésticos. Nós não estamos vendo mulheres degolando homens, mulheres assassinando homens por questões torpes, questões simples do dia a dia. Então, é algo que realmente nós precisamos e eu, como venho de um Estado que a mulher sempre lutou por liberdade, onde a mulher votou pela primeira vez, nós tivemos a professora Celina Viana, que foi a primeira leitora do Brasil, a terra de Nízia Floresta, de Alta de Souza, de Anne Floriane. Então, eu fico muito indignada em ver que, infelizmente, nós mulheres, apesar de tantos séculos de luta, ainda não conseguimos realmente ser respeitadas. Mas isso passa pela educação. E os resultados do IDEP estão mostrando. Se a senhora fizer um comparativo, eu acho que isso é um dado importante, eu deixo aqui esse debate. Vamos comparar o índice de violência contra a mulher relacionado com o nível educacional. Isso é importante. Obrigada. Para terminar, senhor presidente, eu quero dizer aqui que nós não precisamos de mais leis. As leis que nós temos, a Lei Maria da Penha é o suficiente. O que nós precisamos são políticas, investindo em políticas contra a violência, perpetuada contra as mulheres. Eu acho que se nós trabalharmos para termos políticas públicas efetivas para dar mais incentivo a que as mulheres denunciem os maus tratos, a que não haja tanta violência doméstica, a que nós tenhamos uma vida mais harmoniosa entre os sexos, eu acredito que nós vamos conseguir muito. Eu quero terminar dizendo que eu espero que no futuro muito próximo, na próxima pesquisa que nós vamos ter a respeito da questão da violência contra a mulher, a gente não veja os números que nós vimos dessa vez. e que a gente possa aqui se parabenizar pelo país, seus homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, mas que olhe com atenção e que possamos todos nós ter uma vida mais digna partindo do princípio de que homens e mulheres contribuem e fazem desse país um país altaneiro que a vírus de termos de demanda armém. Tchau, tchau. Obrigada, Sr. Presidente.